AIDA 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 Oh, aí dá, essa foi a ver, Mocê Ué, que nem é pujeteu, não, 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 não Pois pablemos, Mocê, o abel Ai, dá pra ver a ver Ai, dá pra ver o chão Ai, dá pra ver a ver Ai, dá pra ver, placer Ai, dá pra ver Ai, dá pra ver, placer Ai, dá pra ver, placer Ai, dá Seis mais, foi a ver o mochão O que é puxado? O que é puxado? O que é puxado? Aida até o Calê O é pobre dança aí na O é pobre passear bem